Uma fiscalização em tapes na noite de domingo Surpreendeu os tapenses na entrada da cidade Segundo informação de populares Ao menos 11 policiais militares Realizaram uma barreira na avenida CIS Brasil A fiscalização foi em virtude Do assalto a um banco em Pelotas No sul do estado Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal Ainda na noite do domingo Em um veículo palio cinza na BR-290 Na chegada a Porto Alegre Na ação em Pelotas Cinco criminosos renderam funcionários Da sede da Universidade Federal de Pelotas E arrombaram dois caixas eletrônicos Do campus Eles fugiram no veículo apreendido Segundo o delegado que investiga o caso Da terceira delegacia de pronto atendimento Foram encontrados com o suspeito Dois mil reais em notas de vinte Dois mil reais em notas de vinte Dois mil reais em notas de vinte